O que você queria O jogador de antes tem 19 anos O sol incidindo Sobre os olhos do goleiro Carlos Germano A cobrança do escanteio, a cabeça, vem o gol Gol Pintado Estreando Está aí seu cartão de visita 1 minuto e 50 Pintado bota o Santos na frente Ele é cruel Muito cruel O camisa 8 do Santos Marcou o primeiro, colocou o peixe na frente É disso o Pintado É disso que o povo Gosta, Oliveiro É a quarta vez na sua vida Que o Pintado estreia com a camisa de futebol Nunca perdeu, nem no Bragantino, nem no São Paulo Nem no Cruz Azul do México Onde estava há dois anos e fez nove gols No último campeonato mexicano Lá ele jogava mais à frente Nessa veio do lance por cima E conseguiu seu intento Fazendo o primeiro gol com a camisa do Santos É a opinião do Eli Coimbra, comentarista da rede Bandeirantes de televisão Giovani Já foi jogado a defeito, acabou desarmado Leonardo Arranca com ela dominada Botou na frente Valdir pode devolver Rasgou no meio Aproximou-se da área Lá vem Valdir Pode bater dali Foi desarmado pela presença de Cerezo Pintado Passe feito na frente Parou a defesa do Vasco Lá vem Macedo Tá aí o segundo É só fazer É só fazer O goleiro Tocou e o gol Gol Do Santos Macedo Lançamento no meio Parou a retaguarda do Vasco da Gama Faltou entrosamento Entrou Macedo sozinho Na cara do goleiro Fez a tinta Com o gol vazio Marcou a 13 minutos cravados do primeiro tempo O segundo gol do Santos É cruel É muito cruel Esse Macedo Camisa 7 Fez o segundo Porque sabe que é disso É disso Que o povo gosta Oliveira Olha a januária A defesa do Vasco Errou e muito Jogadores tentaram fazer A linha de impedimento Se esqueceram da marcação Do jogador Macedo A bola não foi pro Jameli Se fosse Aí sim o Jameli Estaria impedido O Macedo arrancou Driblou o goleiro E aí ficou fácil Fez o seu primeiro gol No campeonato brasileiro 2 a 0 Santos na Vila O Vasco não apertou 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 o Santos Como deveria ter apertado Depois de sofrer 2 a 0 Diga-se de passagem Foram Gols bonitos Do Santos Mas com duas falhas Falhas grandes Da defesa do Vasco Olha o Pimentel Olha o Pimentel O gol Gols Gols Pois é E méritos duplos Para o Leonardo Ele que com desvio de cabeça Colocou a bola No pé do Pimentel Recebeu o passe Para trás E tocou com categoria No canto do Edinho Entre o Edinho e a trave Matando o goleiro do Santos Está aí Primeiro gol do Vasco No campeonato Do Leonardo Que tem apenas 21 anos de idade E foi comprado Ao Esporte Recife Giovani combate O Guerreiro da Colina Saiu o autor do gol do Vasco Bem Leonardo Passou bonito o Leonardo Cruel Rasca no meio Procura Valdir Chega o zagueiro Piat Tirando Rebateria de qualquer maneira Volta o Vasco Pimentel Na direita tem Nelson Pimentel levanta É agora a cabeçada E o gol Gol Do Vasco Leonardo Em dose dupla No cruzamento Na direita Pimentel Ponto na cabeça Do Leonardo 4 minutos e meio Empata o Vasco No segundo tempo Cruel Muito cruel O Camisa 9 Leonardo Fez o segundo Empata o jogo Porque sabe que é disso É disso que o povo gosta Oliverio O Leonardo assume a condição de titular E estreando no Vasco da Gama Já assume também a condição de artilheiro É o seu segundo gol no jogo Empatou tudo pro Vasco da Gama A defesa do Santos de novo falhou Ninguém na marcação do Leonardo Ele apareceu sozinho Apesar de ser muito baixo Subiu e fez o seu dever Fez o gol e empatou o jogo Depois de um longo tempo no México Vai voltar ao time de São Januário É o Giovani que jogou por nove anos no Vasco E estava há um ano e meio de futebol mexicano Olha Valdir 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 Parou Pisonha Médio Zaqueiro Valdir Valdir Como quem não entende o que acontece com a defesa do Santos Aí você viu A bola caiu no pé de quem define Valdir Matador Valdir Terceiro gol do Vasco Vasco no vira-vira 3 a 2 Cruel Muito cruel O camisa 7 do Vasco da Gama Vira o placar Vavila Belmiro Agora Vasco da Gama 3 Santos 2 Eli Coimbra Olha a tentativa de chegada do Nelson 3 para o Vasco 2 para o Santos Na estreia do Vasco Lá vem o artilheiro do jogo É Leonardo Infernizando a vida do Peixe Domina Bota para trás Ian Ajeitou Está na área Vai bater Não dá Voltou Juninho Bateu E o gol Gol Arco Juninho Tem apelido de craque Meteu no canto Mas se o Edinho põe não achou nada Vai virar a goleada 4 para o Vasco 2 para o Santos Cruel Muito cruel O garoto Juninho Camisa 11 É disso Juninho É disso que o povo gosta Oliveiro Olha foi uma jogada muito bonita do Juninho Ele chamou para si a responsabilidade de chutar E a torcida do Santos agora grita Timinho, Timinho, Timinho O Juninho matou a bola E aí deu um chute muito bem colocado Para fazer o quarto gol do Vasco Que virou, cresceu no jogo Foi para cima do Santos E buscou a recuperação e conseguiu E voltar ao jogo E voltar com condição Com fôlego De chegar a uma grande vitória Como está chegando até agora 32 minutos jogados no segundo tempo Chega Jameli Vai para a área Girou Jameli Agora bateu Gol Do Santos Jameli Camisa 9 Chegou driblando Foi para a área Bateu o rasteiro no canto direito De Carlos Germano Um jogaço Um jogaço Um jogaço 4 para o Vasco 3 para o Santos É cruel É muito cruel O Jameli Odisson É realmente oportunista O Jameli aproveitou bem ali A confusão entre os dois zagueiros Do Vasco Bateu seco no cantinho Sem defesa para o Germano Um gol que vai dar aí Outras cores Para esse jogo Antes de começar o jogo O Eli Coimbra dizia Ao Luciano do Vale É Luciano Pena que você não vai estar aqui Para ver o grande jogo Que vamos ter entre Santos e Vasco Pelo menos em termos de emoções Um jogaço Seguramente até agora O melhor do Campeonato Brasileiro Não lhe parece ele Carlinhos Tenta passar Olha o lance Disse o árbitro Olha o lançamento Lindo Fala colocada lá na direita Para o Valdir Na luta contra dois adversários Vai chegando o Leonardo Ele passou Saiu quinto Valdir Driblou Tocou Para trás Com o vazio Bateu E o gol Gol O mais lindo O mais bonito O mais bonito gol Fechando a tarde Uma tarde sensacional Na Vila Belmiro Valdir Camisa número 7 A torcida do Santos Se põe de pé E aplaude O Camisa 7 no Vasco Ele foi cruel Muito cruel Com a defesa do Santos Fez 5 a 2 Oliveira e o Júri Uma tarde de gols bonitos O que a gente poderia esperar Para o desfecho do jogo Era um gol bonito O Valdir teve o tempo inteiro À sua disposição Dois companheiros do meio O centroavante Leonardo E também o jogador Giovani Mas foi para a jogada individual Foi driblando Até que fechou para o meio E conseguiu fazer um golaço O quinto do jogo A favor do Vasco Da Gama 5 a 3 Para selar a sorte do jogo 45 e meio Vai terminar Mas agora pode terminar Depois desse gol Maravilhoso De Valdir Eli Coimbra E o jogo Santos e Vasco Acabou o jogo Acabou agora Eu estou preparado Eu só que eu não estou preparado não Vem Jair Voltar para casa com 3 pontos É gostoso Eu sou muito bobo Terminou Final de jogo Vitória do Vasco